Tudo parecia, mas não era um sonho, poder a real O topo cansado diz o mundo, se parece todas coisas faturadas Eu tava dormindo, aí do nada eu acordei, do nada, do nada Aí eu acordei toda molhada, já pensei naquele DJ É o gordão sucessado, eu sou eu, eu sou eu com você E não só eu tava querendo lutar pra você Bota, 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 bota pra caralho Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta viciada em piroca Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta viciada em piroca Pica de, pica de, pica de quadro Eu vou te botar com força Fode essa filha da puta viciada em piroca Fode essa filha da puta viciada em piroca Me tava tocando nela, me tava botando nela Me tava pegando o filme a porra A buceta dela Me tava pegando o filme a porra A buceta dela DJ Gontão sucessado, hein? Moleque é sucessado a pura Enfim Com o Me dos Lagos Pica de, pica de Pica de, pica de, pica de, pica demmm